Os Bull Terriers são uma raça de cachorro originária da Inglaterra, que se destacam por suas cabeças únicas em formato de ovo e personalidade animada. Aqui estão 11 curiosidades interessantes sobre essa raça de cachorro. Cabeça em formato de ovo A característica mais distintiva dos Bull Terriers é a forma única de suas cabeças em formato de ovo, que os diferencia de todas as outras raças de cachorro. Raça criada para lutas Os Bull Terriers foram originalmente criados para lutar em arenas, mas atualmente são conhecidos como cães de companhia. Pode ter olhos de cores diferentes Alguns Bull Terriers podem ter olhos de cores diferentes, como um olho azul e outro marrom, o que é conhecido como heterocromia. Personalidade animada Esses cães são conhecidos por sua personalidade animada e amor pela diversão, e adoram brincar com seus donos. Raça que gosta de cavar Esses cães têm uma forte tendência a cavar, o que pode ser um problema para os proprietários que desejam manter seus jardins impecáveis. Propenso a problemas de saúde Os Bull Terriers podem ter problemas de saúde, como problemas de pele, surdez e problemas cardíacos, devido à sua genética. Raça de cachorro leal Esses cães são leais e protetores de seus donos, o que os torna ótimos cães de guarda. Tendência a perseguir animais pequenos Os Bull Terriers têm uma forte tendência a perseguir animais pequenos, o que pode ser um problema se houver gatos ou outros animais de estimação em casa. Personalidade afetuosa Apesar de sua reputação de serem cães agressivos, os Bull Terriers são afetuosos com seus donos e adoram receber carinho. Raça de cachorro com alta energia Esses cães têm muita energia e precisam de bastante exercício diário para evitar comportamentos destrutivos. Pode ser barulhento Os Bull Terriers tendem a ser cães barulhentos e podem latir excessivamente se não estiverem adequadamente treinados. Muito obrigado por assistir, não se esqueça de dar o like, comentar e se inscrever. Te vejo no próximo vídeo!